Olá, segundo ano. Então, meus amores, como vocês estão? Então, vamos lá dar continuidade aí às nossas conversas, né? Nós temos falado aí um pouquinho, desde que as nossas aulas voltaram, um pouquinho sobre nós, sobre a nossa identidade, de quem somos nós, né? Que as outras pessoas, que nós somos, né? Diferentes das outras pessoas, né? Somos todos diferentes, mas somos iguais em direitos e deveres, somos iguais em sentimentos. E como é que nós podemos nos relacionar com as outras pessoas sendo diferentes? Agora, a gente também vai começar a ver como é que a gente pode cuidar, né? Do ambiente, do lugar onde nós vivemos. Por que, pró? Porque, segundo ano, nós, né? Convivemos aí em grupos sociais e nós convivemos, né? Esses grupos sociais convivem em diversos lugares, tá? Então, a gente precisa cuidar do lugar onde a gente convive, tá certo? E como é que a gente pode cuidar do ambiente, né? Desse ambiente onde a gente vive junto com as outras pessoas? Como é que a gente pode fazer também esse ambiente ser um ambiente melhor pra mim e pras outras pessoas? Então, é isso que nós vamos ver, né? Na aula de hoje. Então, o nosso tema é produção de lixo e consumismo, tá? Então, eu já quero começar perguntando, né? Pra vocês, a gente vai bater um papo aqui, pra vocês, quando eu falo assim, lixo, o que viria a ser lixo? Quando eu falo assim, ó, vou jogar, vou botar o lixo lá fora, que o caminhão, né? Da coleta vai passar. O que é esse lixo que a gente bota ali pro caminhão fazer ali a coleta? O que seria aí esse lixo? Então, o lixo, né? Que nós geralmente colocamos lá fora, que também é chamado aí de resíduo sólido, né? É o que nós geralmente não aproveitamos ali dos produtos que nós consumimos. Então, por exemplo, eu compro uma garrafa de refrigerante. Eu vou consumir o refrigerante, mas em alguns casos, né? Eu sei que tem, em alguns casos a gente também aproveita, né? Pra algumas coisas, mas em outros casos tem gente que não reaproveita, coloca lá pra ser recolhido. Então, é tudo que a gente, todas as partes ali dos produtos que nós não consumimos, né? Então, esses são os resíduos sólidos, né? Também chamado de lixo. Aquilo ali, para nós, não tem serventia. Por isso que a gente coloca lá pra ser recolhido. É possível viver sem produzir lixo? E aí, o que é que vocês acham? É possível viver sem produzir lixo? Vocês acham que é possível, segundo ano, viver sem produzir lixo? Bom, a gente consome aí vários produtos, né? E sempre vai acabar, né? Tendo partes aí que a gente não vai aproveitar, tá? Dos produtos que nós consumimos. Eita palavrinha difícil. Mas será que todas essas partes que nós não consumimos, né? Será que é realmente lixo? Será que não tem serventia pra nada? Será que realmente precisa descartar? Então, a gente sempre vai estar ali produzindo, né? Porque sempre os produtos, até mesmo uma roupa nova que a gente compra, né? Ali na loja, ela vem com a etiqueta que a gente acaba, né? Tirando e jogando, né? Ali na lixeira, né? Pra ser descartado. Mas será que tudo que a gente joga fora realmente precisa ser jogado fora? Será que não tem serventia? A gente sempre vai produzir o lixo. Mas será que não tem serventia nenhuma mesmo? A gente não pode dar um outro destino? Olha lá. Qual o destino do lixo produzido em sua casa e também na sua escola? E aí? Qual é o destino desse lixo que você... e que as pessoas, né? Que também fazem parte ali do seu grupo social, tanto na sua casa, quanto na sua escola produzem? E aí? O que é que faz aí com esse lixo? Geralmente, né? A gente tem a cultura de realmente pegar toda essa parte que não é aproveitada, que é o chamado lixo ou resíduo sólido e realmente descartar, né? Colocar na lixeira para ser descartado. Você tem o costume de separar o lixo de sua casa e também de sua escola? Você tem esse costume de separar, né? O que pode ser reaproveitado, o que pode ser reutilizado e o que não pode mais ser reutilizado. Vocês têm esse costume ou não separa tudo, né? Tudo que sobrou ali, que não vai ter serventia, né? Já descarta. E aí? Olha lá quantas reflexões, né? Qual tipo de lixo que é mais produzido aí, tanto na sua casa, quanto na sua escola? Será que são os restos ali de alimentos? Será que são as questões das embalagens aí de plástico, dos rótulos, né? Ou garrafinhas, né? Garrafa pet, ou é lata? O que é que aparece mais aí no lixo da sua casa e no lixo da sua escola? Você sabe para onde vai o lixo? Depois de sua coleta, então a gente descarta ali, né? O que a gente não vai querer utilizar, o que não vai aproveitar, o que não tem serventia para a gente. E ele depois é coletado. E depois que ele é coletado, para onde é que esse lixo vai? E aí? Para onde é que esse lixo vai? Bom, aqui em Feira de Santana, né? O nosso lixo que é produzido aqui, que é recolhido, é levado para o aterro sanitário, tá? Só que infelizmente em alguns lugares essa não é a realidade. Existem lugares que ainda não tem o aterro sanitário e que o lixo, ele é depositado ali em lixões, mesmo é céu aberto, são terrenos grandes, né? Onde o lixo é depositado sem receber nenhum tipo de tratamento, sem separar, né? Mas aqui é diferente. Inclusive, eu já tive a oportunidade de ir no aterro sanitário. Já vi, inclusive, como acontece a parte das cooperativas que trabalham separando o que pode ser reaproveitado, como esse lixo é acondicionado depois que ele é separado ali a parte que pode ser reaproveitada pelas cooperativas, o que não vai poder ser reaproveitado por eles, qual é o destino deles, como é que vai ser acondicionado. Inclusive, a própria preocupação de não trazer doenças para a população, porque o lixo, quando ele não é descartado de maneira correta, ele pode atrair até mesmo animais, como rato, barata, urubu e outros animais que vão ali no lixo, né? E se tiver contato com a pessoa, pode levar alguma doença. Então, até mesmo a posição dos ventos, né? Para não trazer o mau cheiro para a cidade, né? Então, tudo num aterro sanitário é muito bem pensado para trazer toda essa segurança para a nossa saúde, para a saúde da população e também para proteger o meio ambiente, tá? Bom, e aqui eu trouxe, né, para a gente conversar um pouquinho sobre a matéria, sobre essa matéria, né, falando aí dos lixões a céu aberto. Deixa até para eu voltar aqui para mostrar algo para vocês. Esse, por exemplo, é um exemplo de lixão a céu aberto. Está vendo que está os sacos jogados aí todos sem nenhum tipo, né, de tratamento? E essa matéria aqui, que é do Jornal Nacional, ela é bem recente, ela foi aí de novembro do ano passado, né, de 2021. Ela vem falando aí, né, sem avanços na reciclagem desde 2010, o Brasil ainda convive com milhares de lixões a céu aberto. Então, aqui vem falando, né, que por mais que tenha algumas medidas aí de implantar mais as questões de reciclagem, que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a reciclagem, o Brasil ainda tem milhares de lixões a céu aberto, tá? Inclusive, essa questão da coleta e tratamento, né, do lixo faz parte aí do saneamento básico, que é justamente para evitar, né, esse tipo de degradação do ambiente e também proteger aí a saúde. Então, essa questão dos lixões ainda é uma realidade no Brasil. Ainda tem vários locais que não tem um aterro sanitário, né, com esse planejamento, como eu falei aqui, que eu tive a oportunidade de ir no aterro daqui de Feira de Santana, né? E a prova vai mostrar para vocês, né, agora um vídeo, tá? Para a gente entender mais um pouquinho sobre o lixo. O Brasil é o terceiro maior produtor de resíduos sólidos no planeta. Cada brasileiro gera, em média, um pouco mais de um quilo de lixo por dia. E quase metade desse lixo ainda vai para lixões a céu aberto. Para tratar melhor do problema, foi sancionada em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei que procura fazer com que todos os envolvidos, governos, empresas e cidadãos assumam suas responsabilidades e deem destinação correta ao lixo. Como a indústria pode fazer a sua parte? O primeiro passo é criar embalagens e produtos com materiais menos poluentes e um design que facilite o reúso e diminua os resíduos. Esses produtos da indústria vão parar na casa do consumidor. Ele pode reduzir a produção de lixo, dando preferência a embalagens menores e reaproveitáveis, trocando sacolas plásticas por recicláveis, separando corretamente o lixo e evitando sujar as ruas. O lixo produzido pelo consumidor é coletado pelo poder público, que deve zelar pela separação correta para reaproveitamento pelos catadores e pela indústria. A parte orgânica do lixo cheira mal e atrai insetos e outros animais, mas tem valor econômico. Nas usinas de compostagem, ela pode ser transformada em adubo para lavouras e parques. O lixo que sobra depois do reúso e da reciclagem pode ser queimado em usinas de geração de eletricidade. Filtros controlam a poluição atmosférica. Depois de todo esse processo, ainda resta 10% do lixo, em forma de cinzas. Elas podem ser usadas na pavimentação das ruas. Os rejeitos que não podem ser aproveitados devem ser mandados para aterros sanitários controlados, em que uma manta evita a contaminação do solo, do ar e da água. Esse lixo libera gás metano, que também pode ser usado para produzir energia elétrica. O sorume, líquido muito poluente gerado pelo lixo, deve ser tratado como esgoto. Se todos fizessem sua parte, os lixões seriam coisa do passado no Brasil. O debate continua e é o tema da edição deste mês da Revista em Discussão. Vocês viram que acontece aí o caminho do lixo que nós produzimos depois que ele é recolhido. Então, tem ali todo um processo e existem ali alguns procedimentos que em alguns locais ainda não existem, né? Que seria o ideal, mas que ainda não existem ali alguns processos, tá? E interessante que a gente vai falar em outra oportunidade sobre a questão da geração de energia, energia, tanto de energia elétrica, e a gente vai ver que existem outros tipos de energia. E vocês já estão tendo a oportunidade de antes, né? Da gente começar a tratar desse assunto específico na aula, né? Nas próximas aulas, que o lixo, ele também pode ser usado, né? Para produzir, né? Para gerar energia. Então, a gente vai ver que existem vários tipos de energia, tá? E que o lixo, inclusive, ele pode ser utilizado também para gerar energia. Então, esse também é um dos destinos, né? Que nós podemos dar ao lixo. Mas é claro que essa parte aí dessa utilização depois da coleta, a gente, enquanto cidadão, né? Pode olhar se está acontecendo, se está tendo, tá? Então, deixa para passar aqui. Tá. E aí, fica aqui uma pergunta para a gente refletir, né? Por que será que nós produzimos tanto lixo? O Brasil, por exemplo, o país que nós vivemos, ele é um dos maiores recordistas aí na produção do lixo, né? De plástico, da questão do plástico, né? Da gente descartar tudo que é de plástico. E por que que nós produzimos tudo, produzimos tanto lixo? E aí, o que vocês acham? Olha lá. Então, ó, porque muitas vezes nós adquirimos produtos que não são extremamente necessários para nós. É o chamado consumismo, né? Muitas vezes nós acabamos sendo consumistas. E é diferente, a Paula até trouxe aqui, ó, o consumo e o consumismo. Não é que a gente vai viver sem comprar nada, né? Até porque é claro que nós precisamos comprar alimento. Então, aqui, essa charge traz até aqui o exemplo. Esse é o consumo, é o que a gente precisa, né? Aqui ele deu como exemplo alimento. Mas tem outras coisas que a gente também precisa comprar. Roupa, sapato, né? O próprio material escolar. Então, isso aqui é o que a gente realmente vai precisar. No caso do consumismo, ele colocou aqui, ó, o mundo... A terra, né? Como se fosse assim, quer comprar o mundo. É quando a gente compra coisa que não é necessário, né? Que a gente sabe que não vai ter necessidade agora. A gente não está precisando, mas compra. E aí, depois, acaba que nem usa e acaba jogando fora. Então, muitas vezes, nós não compramos... Nós produzimos muito lixo por conta do consumismo. De estar adquirindo, de estar comprando o que não tem necessidade pra gente. Principalmente nesse momento, tá? E, de novo, claro que a gente vai precisar comprar. A gente não vai passar a vida inteira sem comprar. É o consumo, a gente comprar aquilo que a gente precisa. E, olha lá, vamos ver o diálogo. O que será que as crianças aqui do segundo ano estão conversando, ó? Ô, Joca, você sabia que existem vários tipos de lixo? Sério? Quais são eles? E vocês aí, do segundo ano, que estão me assistindo, também sabiam, né? Que nós produzimos... Que existem vários tipos de lixo? Porque, muitas vezes, quando a gente fala lixo, a gente está falando de uma maneira geral. Mas será que o lixo é todo igual ou será que existe aí diferença entre os lixos, né? Então, vamos ver? Ó, então, o primeiro lixo, o primeiro tipo de lixo é o lixo orgânico, ó. Fazem parte do lixo orgânico. Todos os resíduos que têm origem animal ou vegetal. São restos de alimento, folhas, sementes, restos de carne, ossos, entre outros. Que sofrem um processo de decomposição natural, sumindo da natureza em pouco tempo. Então, esse tipo de lixo é o lixo que é menos poluinte. Por que ele é o menos poluinte e próprio? Porque ele rapidamente, ele desaparece. O tempo de decomposição é justamente o tempo que ele vai desaparecer da natureza. É muito rápido, tá? No entanto, esse lixo aqui, ele também pode ser usado, né? Até mesmo como adubo. A gente viu isso lá no vídeo, né? Para adubar a terra, para trazer nutrientes ali para a terra. Tá? Para que as plantas se desenvolvam melhor. E aí, a Pró trouxe aqui um exemplo, ó, de lixo orgânico. Então, a gente vê aí casca de fruta, de legumes, né? Restos de comida. Esse é um exemplo de lixo orgânico, tá? O lixo reciclável é aquele que pode ser reaproveitado ou transformado, tá? Esse é um exemplo. E dentro dessa parte do lixo reciclável, o lixo reciclável também vai se dividir, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, o papel, o papelão, o metal, o vidro. São o que a gente chama aí de lixo reciclável, tá? E aí, eles vão se dividir. O lixo hospitalar é composto por resíduos dos atendimentos de saúde, tá? Esse é um exemplo, ó, de lixo hospitalar. É tudo que foi utilizado aí para realizar os atendimentos de saúde. As seringas, né? As luvas. Tudo que foi utilizado ali no hospital. E vale salientar que esse lixo, ele não pode ser descartado, né? É, junto com o lixo doméstico, o lixo que é produzido na nossa casa. Então, uma empresa especializada é contratada, né? Pelos hospitais para realizarem a coleta e fazerem a destinação aí desse tipo de resíduo, tá? O lixo industrial é composto por resíduos das indústrias e é altamente poluente. Então, esse aqui, ó, é um exemplo de lixo industrial. E esse daqui é um dos tipos de lixo, né? Mais poluentes, porque observem que ele é lançado diretamente na atmosfera. E como ele é um lixo que é produzido na indústria, ele tem vários tipos aí de gases, né? De compostos químicos. Então, é um dos mais poluentes. É por isso que, geralmente, a gente vê as indústrias, né? Aqui mesmo, em Feira, nós temos indústrias. Inclusive, temos um bairro industrial, que é o CIS, né? Que é o Centro Industrial Subaé. E ele é mais afastado possível do centro da cidade, que é onde tem a maior concentração de pessoas. Porque, inclusive, não é só a atmosfera, né? Que é prejudicada. Mas a nossa saúde também, né? Inclusive, as pessoas que moram mais próximas aí da indústria relatam até mesmo dificuldade de respirar, né? Coceira nos olhos. E é um impasse muito grande quando a gente fala do lixo industrial. Porque nós sabemos que as indústrias são extremamente importantes, né? Porque elas produzem vários dos produtos aí que nós consumimos. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado, que é essa questão aí do lixo que é produzido, né? Que é um dos tipos de lixo aí que são mais perigosos, tanto para o ambiente quanto para nós. O lixo comercial é composto por resíduos do comércio. Então, esse é um exemplo, ó, do lixo comercial, que é composto aí pelos resíduos do comércio. É muito comum a gente ver aí as caixas, principalmente. Não só as caixas, né? Mas a gente observa uma grande quantidade de caixa aqui, embora tenha sacos que a gente não sabe que tem ali dentro. Mas por que tem tanta caixa pró? Porque, geralmente, o comércio, como ele vem de mercadoria, né? Ele vai receber essa mercadoria de um fornecedor. Geralmente, essa mercadoria vem ali dentro de caixas, né? É por isso que é muito comum a gente ver aí o descarte das caixas, tá? De papelão. O lixo verde é composto por resíduos de vegetação. Então, esse é um exemplo, ó, de lixo verde. Geralmente, o lixo verde, né? Que é o resíduo de vegetação, vem aí das podas, né? Então, podou ali a árvore para ficar bonitinho, redondinha a árvore. É o lixo verde, tá bom? Temos também o lixo eletrônico, que é composto por resíduos de aparelhos eletrônicos e elétricos. E aí, segundo ano, olha só, então, por exemplo, aquela televisão que não funciona mais, tá queimada e a gente já levou na assistência técnica e não tem, né, conserto. O que é que eu vou fazer? Será que eu posso jogar ali junto com o meu lixo da minha casa? Né? Então, esse é o tipo de lixo aí, eletrônico e elétrico. Existem cooperativas, né, que recolhem também esse tipo de lixo. Inclusive, eu já mostrei para vocês lá na aula de criatividade que um estudante daqui de feira criou um mapa onde a gente pode procurar, né, nesse mapa, locais que recebem esse tipo de lixo, né? Então, é só a gente ir lá e procurar onde recebe o lixo eletrônico, tá? Esse mapa ela fez, ela mapeou tanto as cooperativas, né, e as lojas que recebem aqui em Feira de Santana quanto lá em Salvador. O lixo nuclear é composto por resíduos químicos. Então, esse é o lixo nuclear, que é também muito perigoso, é altamente perigoso, né, o lixo nuclear. E temos também o lixo espacial, que é composto por resíduos lançados aí no espaço, tá? Então, muitas vezes, né, o astronauta vai lá e ele precisa deixar alguns aparelhos, né, para olhar a movimentação dos planetas e tal. E depois que o que ele deixou lá não tem serventia, muitas vezes eles caem mesmo aqui na Terra, né, que é o planeta onde nós vivemos, tá bom? E nós vamos ver agora, olha lá, alguns impactos ambientais, né, principalmente provocado aí pelo lixo. Então, a gente observa, né, por exemplo, aqui a gente tem, né, a contaminação das águas desse rio provocada aí pelo lixo. Então, observem, o descarte do lixo estava sendo feito no rio, né, o que provoca aí uma contaminação das águas, também vai acabar, se as águas estão contaminadas, vai acabar acontecendo aí o desaparecimento de várias espécies, porque se está contaminado não vai ter condições de ter vida aí, né, de animais e nem de plantas, tá? Olha lá a questão dos lixões, ó, e o lixo também pode provocar incêndios, né, a gente vê até uma fumaça lá atrás. Por que, Pró, é comum ter incêndio, assim, em lixões, principalmente? Porque o lixo, vocês viram lá no vídeo falando que o lixo produz um gás, né, que é muito perigoso, que se chama metano, então os gases, né, que são produzidos pelo lixo, eles acabam provocando incêndio, tá? E aqui, uma enchente, a gente vê, olha a quantidade de lixo, muitas vezes, segundo ano, quando, principalmente quando as pessoas têm a cultura, né, de jogar o lixo no chão, aquele lixo vai acumulando e se chover, né, e o lixo cair ali, a gente chama de boca de lobo, né, que é o local ali onde a água escorre, o lixo cair ali, entupir, a água não tem pra onde escoar ou escorrer. E aí, o que é que vai acontecer? Essa água vai acumular, tá? Opa! Pronto! Então, aqui mostra também o destino dos resíduos, né, sólidos, tá? E aqui fala que é um ciclo infinito, tá? Por que PROC é um ciclo infinito? Porque esse ciclo, né, ele sempre vai estar se repetindo, né? Então, a gente tem aqui, né, a gente, como é um ciclo, então, a matéria-prima, né, que é transformada aí nas indústrias, é envasado nas embalagens, vai ser distribuído, as pessoas vão consumir, vão jogar fora, vai pra coleta, né? Quando é coletado, vai pra limpeza e seleção, é triturado e o ciclo se repete, esse ciclo é infinito, justamente porque nós estamos sempre produzindo lixo, né? E como eu posso contribuir, né? Então, consumir o que é necessário para diminuir aí esse aumento da produção de lixo. Então, a gente não vai conseguir viver sem comprar, mas a gente pode comprar só o que é necessário pra gente diminuir aí a produção do lixo, tá? Olha lá, outras maneiras é a gente reciclar ou reaproveitar algumas coisas, tá? Então, aqui eu trouxe até alguns exemplos pra vocês, ó. Aqui é brinquedo que foi feito, ó, esse de garrafa pet, esse de papel, né? E aqui foi feito, ó, com aqueles tonéis, né? Fez aqui um conjuntinho ali de mesa e cadeira, tá? Em casa e na escola também é possível colaborar. Então, em casa, por exemplo, vocês podem produzir, ó, brinquedos com material reciclável, tá? O que se pode reciclar. E na escola, principalmente, ó, pode também ajudar aí na questão da coleta seletiva, tá? De separar aí o lixo pra facilitar na hora que esse lixo for coletado, tá? A Pró trouxe aqui a lixeira pra vocês conhecerem da coleta seletiva. Então, a gente tem aqui a lixeira que é separada por cores, né? Azul, verde, amarelo e vermelho. Cada cor aí representa um tipo de material, né? Plástico, metal, papel e vidro, tá? O vidro ali é o verde, o metal é o amarelo, o plástico é o vermelho e o papel é o azul, tá? Que é onde a gente deve descartar cada tipo de lixo. Em casa também dá pra gente fazer isso. Ah, Pró, mas eu não tenho essas lixeiras na minha casa, mas não tem problema. Pode separar por sacola. Essa sacola aqui eu só vou jogar papel, essa sacola aqui eu só vou jogar plástico, tá? Não é... 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 obrigada a gente ter uma lixeira em casa, né? Essas lixeiras pra gente fazer essa coleta seletiva. E aqui eu até já falei pra vocês, né? Que a estudante Ferenci criou aí esse mapa, tá? Com esses pontos de coleta seletiva, tanto aqui em Feira quanto em Salvador. E aí a gente pode consultar esse mapa pra ver onde a gente pode descartar determinado tipo de lixo, tá? Quando a gente fala de coleta, de lixo, a gente fala, né? Da coleta seletiva, a gente também tem que lembrar dos cinco R's, que são, né? Cinco regrinhas aí pra gente ajudar a reduzir essa quantidade de lixo, né? Chama cinco R's porque essas ações todas começam ali com a letra R, que também é chamada de R. Então, repensar. Repensar. Será que eu preciso consumir isso aqui mesmo, né? Recusar. Isso aqui eu não preciso, não vou comprar. Reduzir. Fazendo isso, a gente já tá reduzindo aí a quantidade, né? De lixo. Reciclar. Que é pegar o que a gente não vai ter... o que não vai ter serventia, o que sobrou, e transformar em alguma outra coisa, né? E reutilizar, que é a gente usar, né? A gente não precisa transformar, a gente pode usar ali do jeito que tá. Então, essas são as cinco ações aí dos cinco R's, tá? E então, segundo ano, gostaram da nossa aula de hoje? Então, tô aguardando vocês aí para a próxima aula, tá bom? Beijo, segundo ano. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto